Aquele dia quando o correio passa na sua casa e deixa uma encomenda mais do que especial. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delune. Essa semana nós teríamos dois vídeos no canal do Fleu. Um que foi publicado ontem, que é o vlog do Gato Maquiato, o cat café lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards. E o outro, que deve sair aí até domingo, que é um vídeo muito especial, que eu tô desde a semana passada querendo liberar ele. E só pra dar um spoiler, tem a ver com a Editora Intrínseca e com Girls in the House. Acontece que o correio passou aqui em casa e deixou uma surpresa, uma encomenda de uma editora que eu realmente não estava esperando. E nesse vídeo eu vou fazer um unboxing desse pacote pra você. Vem comigo! Eu só quero dizer que as imagens que se seguem são imagens fortes, tá? Ah, é aquela coisa assim, aquele pacote que chega, você olha pra ele, ele olha pra você, você olha pra ele, ele olha pra você. E aí já chega de uma palpitação, sabe? Uma coisa no coração, assim, você fica, meu Deus, eu preciso abrir esse pacote, o que tem dentro desse pacote? Então, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal do Fleu, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem conteúdo novo. Até porque a gente não sabe o que pode acontecer até o final desse vídeo. Talvez a gente morra de amor e aí você vai ficar sem estar inscrito no canal do Fleu. Não tem condição, absolutamente não dá. E esta encomenda, mais do que especial, é dela, ela mesma, ela mesma, Melo. Caveirinha! Editora Darkside. A Darkside é uma editora que eu gosto muito das histórias, dos autores que eles publicam. Eu acredito que as edições deles são totalmente originais, são edições, assim, especiais. Eles trazem todo um conceito diferente pros leitores. Fora que são títulos em hardcover, com diagramação impecável e geralmente é aquela coisa que realmente acaba virando o seu Dark Crush. Eu já abri aqui em cima pra ir adiantando o nosso processo. E quando você abre este pacote, o que que você tem dentro? Um outro pacote de plástico bolha, de plástico bolha preto, porque o negócio aqui é bem dark mesmo. Porque assim, né, o pacote já chega e você já fica naquela emoção porque é da Darkside. Aí você ainda tá mais ansioso porque tem um livro aqui dentro. Aí o que que eles fazem? Mandam um pacote de plástico bolha pra te conquistar. Aí, quando você abre aqui o plástico bolha, nós vamos descobrir finalmente que livro, que obra é essa que veio dentro desse pacote. Vamos lá. Meu Deus, que hino! Aqui o negócio é assim, primeiro a gente grita que hino, depois a gente mostra que livro que é. E no caso, dentro do pacote, que estava dentro do pacote, vem outro pacote. E o livro é o Ecos da Pan Munhoz Ryan, nessa edição incrível da Darkside. Eu vou tirar o plástico porque tá dando reflexo aqui. Livro todo trabalhado no azul e no laranja, assim, bem conto de fadas Darkside mesmo. Esse livro vai girar em torno da história de três irmãs que foram aprisionadas por uma bruxa e tem uma relação muito especial com a música. A história vai se passar em diferentes épocas e vai trazer vários personagens que vão acabar se interligando com a história dessas irmãs. E uma das coisas mais legais é que o enredo gira todo em torno da música e na forma como a música acaba transformando a vida dessas pessoas. E junto com o livro, a Darkside enviou algumas coisas nesse press kit e olha só isso daqui. Não tá dando pra ver muito bem, eu sei, mas isso daqui, amigos, é uma mini gaita. Isso mesmo, e eu já tentei tocar e funciona. E aí vem aqui tipo uma partitura da canção que deve ser a canção que é tocada na história, que tem relação aqui direta com a história. E por fim, eles enviaram estes cartões aqui de Dark Crush. Propague seu amor pelos livros e pela Darkside. Compartilhe fotos com o seu livro Dark Crush da Caveirinha nas redes sociais. Não deixe de incluir o seu marcador na foto e as hashtags Darkside Books e Dark Crush pra gente poder acompanhar tudinho Smack da Caveira. E é isso, dentro do pacote que estava dentro do pacote que estava dentro do outro pacote, veio o Ecos da Pan Munhoz com esta mini gaita, com esta partitura e esses lindos cartões de Dark Crush. Muito obrigada Darkside por lembrar do Fleur e por enviar esse livro maravilhoso. E aproveitando essa oportunidade que nós estamos falando de Darkside e também de Dark Crush, eu separei os meus livros da editora, que são os meus Dark Crushes, pra falar um pouquinho sobre eles pra você. Começando com essa edição de J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, que foi uma edição especial que a Darkside publicou em comemoração aos 125 anos da morte do autor. Passando por essa edição do roteiro de Donnie Darko, que é um dos meus filmes favoritos, eu demorei um pouquinho pra entender ele, mas eu desenhei até uma linha do tempo pra conseguir organizar todas as minhas ideias a partir da terceira vez que eu vi o filme. Outro Dark Crush foi um livro que eu também recebi de surpresa da Darkside e que se eu não tivesse recebido, talvez eu não teria escolhido ele na livraria, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Foi uma história que me conquistou muito e eu vou deixar a resenha nos cards e no box de inscrições, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Dogue. E pra finalizar, os meus Dark Crushes, os meus livros favoritos da Darkside Books, não poderia faltar uma coleção muito especial que eu venho falando muito sobre ela desde o ano passado. É claro que eu estou falando de Crônicas de Amor e Ódio, com The Kiss of Deception, The Head of Betrayal e The Beauty of Darkness. E é isso, esse foi uma mistura de unboxing com meus Dark Crushes da Darkside e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do Flew que toda semana tem conteúdo novo. Ah, se você quiser fazer alguma sugestão ou deixar uma indicação de filme, livro, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau!